Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as principais diferenças sobre a sinalização de solo. Primeiro ponto importante, existe diferença na espessura das faixas, o que lhe conhece existir no Brasil, olha que interessante, faixas mais espessas, faixas menos espessas. Assim, as faixas mais espessas significam que temos uma divisão nos destinos, devemos escolher a faixa adequada conforme o nosso plano de viagem. Se ficar na faixa errada, não será permitido mudar posteriormente, precisa tomar muito cuidado aqui. Nesse segundo exemplo, temos a situação da faixa espessa à direita, quando indica uma separação de destinos e uma faixa estreita separada à esquerda, o que significa que qualquer uma das faixas terão o mesmo destino, que poderá escolher qualquer uma delas, sem problemas. Aqui temos mais um exemplo, igual ao anterior. Na faixa espessa, temos as separações de destinos e na faixa estreita, duas faixas com o mesmo destino. Observem que na faixa esquerda, logo na frente, também irá abrir em duas faixas com o mesmo destino. Aqui temos outro tipo de separação de faixas, este igual que temos no Brasil, mas que muitas vezes não é respeitado. A faixa contínua significa que não podemos cruzar e a faixa seccionada significa que podemos mudar de faixa. baixo. Dessa forma, não é possível mudar da faixa esquerda para a direita, mas o contrário da direita para a esquerda, isso sim é permitido. Esse tipo de sanatização é muito comum e um erro aqui pode ser suficiente para reprovar, pois é considerado grave. Esse é um caso interessante e importante. Você está se aproximando para fazer uma conversão à direita e entre a faixa 1 e a 2 existe uma linha contínua. Você precisará olhar somente se vem carro na faixa 1 e não se preocupar com o fluxo de veículos da faixa 2 para decidir se poderá entrar nessa via ou não. Ficar esperando demasiadamente aqui pode ser negativo, pois estará atrapalhando o fluxo. Bom, vamos ver os casos práticos aqui. Aqui, nós estamos andando aqui nessa via, então vocês observem aí, a direita tem uma faixa contínua, ou seja, não posso mudar para a via da direita. Aqui, você já vê uma contínua e uma faixa seccionada à direita, então quem está na faixa da direita pode vir para a esquerda, quem está na esquerda não pode ir à direita. Aqui, bastante claro. Aqui começa a faixa seccionada, então com isso eu posso mudar para a faixa da direita. Observem, faixa espessa, faixa seccionada espessa significa que quem está nessa faixa aqui à direita vai seguir para um destino, quem está na faixa esquerda vai seguir para outro destino. Aqui nesse caminho, estou aqui na região, vocês já observem, faixa seccionada espessa no solo, eu preciso escolher o meu destino, no caso eu vou ficar aqui à esquerda. Então, quem está aqui nessa faixa da esquerda vai entrar à esquerda obrigatoriamente, precisa fazer a conversão à esquerda, quem está na faixa da direita obrigatoriamente vai seguir reto, não pode mudar. Mas observem aqui que ela vai abrir, então essa faixa da esquerda tem duas faixas que vão para o mesmo destino, por isso existe uma faixa seccionada fina, estreita entre as duas, então aqui eu posso ficar em qualquer uma delas, não tem problema. Estou seguindo aqui na faixa, importantíssimo pessoal, em especial ao fazer a curva, não pode queimar a faixa. Siga com referência a faixa da direita e faça a curva aberta, sem entrar na outra faixa ali do lado. Isso daqui é importantíssimo aqui dentro desse processo, que também é considerado uma falha grave, você queimar a faixa ali na curva. Nesse caso aqui a direita, nesse caso aqui nós estamos seguindo reto e vocês vão observar na sinalização do solo que só tem uma faixa no chão à direita, então sigam a faixa de referência à direita nesse caso aqui. Seguindo logicamente a ciclofaixa da direita, então faixa contínua, e aqui eu vou entrar à esquerda, observem, faixa seccionada espessa, mais uma vez, se eu estou nessa faixa eu sou obrigado a entrar à esquerda, se eu estou na faixa da direita eu sou obrigado a ir reto, não pode mudar isso daqui. Aqui, saindo aqui do túnel, eu observo aqui a minha direita, faixa contínua, logicamente eu não posso fazer mudança de faixa nesse momento. Seguindo, passou a ser faixa seccionada, posso finalmente mudar de faixa. Mais uma vez, faixa seccionada espessa à direita significa que são de estilos diferentes, então eu entro aqui nessa faixa, significa que eu vou sair da via, na outra faixa ali à esquerda você vê a seta indicando que era para quem gostaria de ir reto, então mais uma vez aqui vendo essa diferença. Aqui nós temos a situação de que nós vamos fazer uma conversão à direita e ao chegar ali na via principal, vocês vão observar que a primeira faixa ela está protegida porque a faixa seguinte ela é contínua, então nenhum veículo que está na faixa do meio pode vir para cá. Então só preciso me preocupar com a primeira faixa para entrar nessa via. Não posso e não devo ficar esperando as outras vias ficarem vazias para entrar nessa via principal. Aqui eu posso fazer a mudança de faixa, tem um veículo parado, vou fazer a mudança de faixa, importante aqui observar sempre, não esquecer da seta e obviamente olhar, virar a cabeça, queixo sobre o ombro, olhando bem à esquerda, no caso antes de fazer essa conversão. Mais uma vez, faixa espessa aqui para fazer, mudando de rota, vou entrar aqui à esquerda, não é um semáforo protegido, sigo a sinalização de solo, para, observa se não vê nenhum veículo antes de terminar essa conversão. Aqui é uma conversão bem complicada porque a sinalização de solo é muito confusa, tem um excesso de veículos, então é importante aqui tomar cuidado de você ficar ouvindo no fluxo contrário antes de fazer, não é protegido observar pedestres, etc, antes de concluir a conversão. Essa é uma conversão razoavelmente difícil. Aqui eu venho para fazer a conversão à esquerda, então a sinalização é clara, seccionada espessa, duas faixas que vão fazer a conversão à esquerda, duas faixas que vão continuar reto, mais uma vez, não queimar a faixa, então siga aqui, use como referência a faixa da direita, é sempre mais fácil aqui para fazer essa conversão de uma forma correta. Aqui, mais uma vez, vocês estão vendo a faixa contínua ali à direita, para quem saiu, então só depois que terminar a faixa contínua, você vai ver que o veículo vai mudar de faixa, como está acontecendo agora, então ele seguiu corretamente a regra. Aqui eu já tenho uma situação de que vocês vão ver um erro, um outro motorista vai ultrapassar a faixa contínua, isso aqui está errado. Na verdade, fazer isso daqui pode ser motivo para uma reprovação. Bom, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, valeu!